Galera, bom dia para todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil. Nesse momento agora eu estou aqui no povoado de Areias, município de Santana do Ipanema, que faz a gravação de uma casa que o rapaz está vendendo. Tem a casa e também do lado também é um terreno vazio, é tudo interligado, tudo o mesmo terreno. Estou mostrando aqui a rua e é uma localidade muito boa aqui. Aqui pertence a cidade de Santana do Ipanema, que é o povoado de Areia. Você vê como tem bastante residência, a rua toda calçada aqui. Depois eu vou apresentar para vocês a casa que está para vender. Essa rua também aqui, tudo no calçamento. Uma localização muito boa. Aqui de frente já tem uma avícola também aqui. Já tem uma avícola. Uma localização muito boa. Agora a partir desse momento eu vou mostrar aqui a casa para vocês. aqui ó. Olha como é esse? Essa casa aqui com a pintura rosa. Essa aqui já é a casa que está à venda. E do lado também é um terreno também que pertence também a casa também. E é uma casa aqui que é de esquina. bem localizada aqui no povoado de Areia. Aqui dá para fazer um salão muito bom. ou acaba fazer um mercado, qualquer tipo de comércio aqui ó. Aí você vai morar na casa e aqui você já coloca já um, faz um ponto de comércio aqui ó. Olha o terreno vazio aqui ó. Aqui é município aqui de Santana do Ipanema. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Preço em contato e a medição também. Deixar a medição geral aqui. Do terreno com a casa. Aí vai estar tudo na descrição do vídeo. Você quer comprar, você quer vender, fica ligado no canal do Tinga Tizil. E para anunciar a sua casa, seu terreno, seu gado, é só entrar em contato com o Tinga Tizil. Ó, eu vou até aqui ó. E depois eu vou mostrar também a parte interna da casa. Ó, vamos ter esse terreno todo vazio aqui. E a casa também ó. E essa outra parte também aqui pertence também, do mesmo dono. E o final do terreno é aqui ó. Tem essa construção né. Aí para cá já é o terreno. Essa parte também aqui, faz parte também da casa e a casa ali na frente. O templo do salãozinho também aqui atrás ó. Agora pensa em uma localização boa. Uma visão maravilhosa aqui ó. Casa de esquina né. Para um ponto de comércio aqui. É muito bom viu. Aqui dá para você fazer um salão grande se quiser, se não faz em dois também. Você coloca um comércio para você e o outro você já aluga também né. Aqui no povoado de areia. Aqui no estado de Alagoas. Direto pelo canal do Tinga Tizil. Vou mostrar também a parte interna da casa viu. A casa boa. Madeiramento, trilhamento. Tá show de bola. E é bom que tudo no caço aumenta aqui ó. Aqui é a entrada da casa ó. Tem essa arezinha aqui na frente. Agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês a parte interna da casa. Certo. Isso aí ó. Pronto. Tem três quartos que o proprietário está falando. Três quartos. E a sala aqui é enorme ó. Muito grande aqui a sala. Tá sendo isso porque o dono manda cortar. Mas a gente vende com o outro. Que é agradável. Certo. A sala aqui pessoal é muito boa aqui ó. Sala de... Sala de jantar. Madeiramento, trilhamento. Tá tudo aqui ó. Coisa boa mesmo aqui ó. Vou mostrar para vocês aí ó. Com três dormitórios. Vou mostrar já o primeiro dormitório aqui. Isso aqui é o primeiro dormitório. Bastante espaçoso também aqui ó. Tudo no forro aqui ó. Forrado. Bom mesmo. Vamos mostrar agora os outros dormitórios. A sala voltando para a sala aqui é enorme ó. A energia tá desligada. Mas quem comprar o rapaz disse que já pede já para fazer a ligação aqui da energia. Por isso que vai ficar um pouco aqui escuro porque acho que não tem energia ó. Tá desligado. Isso aqui é o outro dormitório. Tudo forrado. Tudo forrado. Isso aqui é o outro dormitório. São três ó. Isso aqui é o outro dormitório. Isso aqui é o outro dormitório. E agora eu vou gerar aqui para mim ir para a cozinha ó. Agora aqui é a cozinha. Cozinha também é enorme ó. Cozinha aqui na cerâmica. Aqui é o lugar da pia. Aqui é o lugar da pia. Aqui é o lugar da pia. essa porta aqui é onde dá acesso aqui o quintal e lá atrás também é a garagem aqui é o quintal o quintal bem espaçoso essa outra parte também aqui ó ali é a garagem aí o acesso é lá pelo aquele terreno do lado aqui que é vazio onde tem aquela porta lá que eu mostrei já no início da gravação então lá é a entrada da garagem a pessoa entra com o carro por lá e já sai por essa porta aqui aí já tem acesso aqui a casa e tem essa cisterna também aqui que é bom tem água tem luz tem internet né e aqui é a parte da lavanderia mostra aqui a parte da lavanderia aqui aqui ó essa área todinha aqui ó e você tem esse espaço todinho aqui e para se quiser montar outros é uma churrasqueira essas coisas né fazer mais uma para aqui para ficar mais a gente fica mais à vontade e esse portãozinho também aqui dá acesso também ao terreno também que é do lado também e o terreno vazio que pertence também aqui ó a casa também e eu pensei em uma casa boa com bem muito espaço eu vou mostrar agora aqui ó e essa aqui é a garagem e olha o tamanho da largura da garagem aqui e olha esse aqui é o portão que eu mostrei já no início da gravação e aí onde você chega com o carro entrar aqui ó e estacionar é bastante larga aqui ó e aqui tá para colocar dois carros e esse aqui quando ele você entra com o carro aí tem essa outra porta aqui ó que você vai ter acesso a casa né e você vai entrar com o carro por esse portão aqui ó o terreno maravilhoso aqui o terreno a casa também um um ponto muito bom também que é um e que é de esquina e agora mostrando aqui a casa por trás tem essa cidade ó e tem essa cisterna também aqui ó e muito bom bom mesmo aqui a casa muito boa aqui ó então pessoal aqui canal Tinga Tisio aqui no povoado de areia que é município da de Santander Ipanema aí nesse momento agora eu vou finalizando peço que você escuta compartilha se comenta deixa o like aí muito obrigado e para se inscrever também é graça também beleza e valeu e até o próximo vídeo se Deus quiser vamos acompanhar a todos antes até hoje você você pushed você porque